Pessoal, breaking news aqui. Essa semana nós fomos surpreendidos com o reajuste da tabela fixa da Latam e com o reajuste também de um benefício do cartão Azul Vs Infinity. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo das milhas dessa semana. Fala pessoal, meu nome é Fernando Rezende e esse é o Momento Viagem, um canal focado no mundo das milhas e dicas de viagem. Infelizmente não venho com boas notícias para vocês, mas quero explicar um pouco do que está acontecendo e vou começar a fazer isso aqui semanalmente ou quinzenalmente. Quando começarem a surgir notícias que mudem o destino de alguma coisa no mundo das milhas ou que seja muito interessante para a gente, eu vou trazer aqui para vocês, para vocês ficarem atualizados e não só atualizados lá pelo Instagram ou por sites do pessoal aí da mídia. Vamos lá, o que nós tivemos essa semana? Primeira notícia ruim, reajuste da tabela fixa da Latam. E aí o que acontece? Há um tempo atrás, como vocês sabem, a Latam lançou uma tabela com 100% de aumento das tarifas da tabela fixa. E aí, pá, foi um furdunço, todo mundo pegando, xingando, entrando no perfil da Latam, ligando para a Latam. Bom, o que a Latam queria? A Latam queria, primeiro, dar um susto em todo mundo e fazer todo mundo ficar com raiva com aqueles 100%. Então ela tocou lá no extremo esses valores. E o que ela fez agora? Ela pegou e fez aumentos de 20% a 25% nas tarifas. O que o pessoal achou? Pô, pensei que ia ser 100%, vai ser só 20%, 25%. Só que isso, pessoal, acaba cada vez impossibilitando mais as nossas emissões pela Latam. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo mais corriqueiro da Latam, que é Brasil, Doha, com a Catar, de executiva. Doha, estava 203 mil pontos para emitir essa passagem, que já tinha subido ano passado. E esse ano vai para 243. O que isso significa? Significa mais mil reais, vamos botar aí, por passagem. Então, o que a gente tinha na casa lá, dependendo de como tu acumulaste de 4.500 a 5.000, uma passagem executiva para Doha, agora nós vamos de 5.500 a 6.000 essa passagem. Então vai dizer, pô, Fernando, mas não é tanto assim. É, não é tanto assim, mas emite para duas pessoas e de volta. Já está botando mais 4.000 aí na tua passagem. Então, a passagem para os Estados Unidos também, que era 90 mil, passou para 112. Só que eles, lá atrás, o que eles fizeram? Eles meteram uma regra nova no site, como eu alertei vocês aqui, eu vou até botar aqui no card para vocês, sobre a regra que eles colocaram de cobranças dentro da região. Agora é por trecho. Então, o que a gente fazia? Nós íamos para os Estados Unidos com a executiva da Delta e aí nós pagávamos 90 mil, independente de quantas conexões a gente fazia lá dentro. Então, nós íamos para Atlanta e de Atlanta pegávamos uma conexão para, sei lá, para Daytona, para Tampa, para White Plains, para Melbourne, enfim. E aí a gente emitia isso por 90 mil pontos, que eram destinos muito mais fáceis de achar do que o voo direto, que é para Atlanta ou Nova York. E esses voos estão cada vez se tornando mais mosca branca. Ninguém acha. Entendeu? Então, não é mais só o 112 mil. É 112 mil mais o trecho lá dentro, o que impossibilita a executiva. E o que impossibilita a econômica também. Estou falando dos valores aqui, porque essas tarifas chamavam muita atenção de quem queria voar de executiva. E aí eu vou falar do menos mal que aconteceu, foi o seguinte, as tarifas do Oriente Médio, elas não modificaram. Doha, Europa, Doha, Ásia Oriental e Ásia Ocidental, que são... Doha é um hub que liga todo o mundo. Então, ali são passagens muito boas, com valores bons, que para a Europa é 66 mil, e aí para a Oriental e para a Ocidental é 84 mil e 90 mil. A executiva. Então, são ótimos, ótimas emissões que ainda continuam o mesmo preço. Mas as primeiras classes foram reajustadas, saindo dos Estados Unidos também. Na Europa eu andei vendo, não teve reajustes. Mas aí, ali a gente tem alguma coisa, tipo com a British, que sai, que tem taxa de combustível que impossibilita muitas vezes as passagens. Então, infelizmente, nós estamos na... Vamos dizer que não morreu a tabela fixa da Latam, mas ela está na UTI. Então é esse o toque que eu queria dar para vocês sobre tabela fixa da Latam. Fique de olho. Passagem dos Estados Unidos. Vejam o vídeo que eu coloquei no card para vocês saberem o que aconteceu ali de acréscimo. Isso é importante. E hoje, dia 31 de janeiro, recebemos a notícia pela manhã que a dona Azul vai reajustar de 50 mil pontos para 100 mil pontos no cartão o upgrade de cabine. Os vouchers, aqueles que a gente tinha como benefício de upgrade de cabine, que nós, quando atingíamos os 50 mil pontos no Azul Visinfinity, dentro da Azul, nós tínhamos direito ao Companion Pass e o upgrade de cabine. Agora, o upgrade de cabine, você só vai conseguir ter esse benefício quando atingir 100 mil pontos. Então, vamos fazer uma continha aqui de padaria. para a gente atingir o Companion Pass e o upgrade de cabine antes, esses 50 mil pontos, nós tínhamos que ter um gasto dentro do Azul Visinfinity de 90 mil por ano. Isso, calculando, dá os 50 mil. E você atingir o benefício e conseguir emitir essa passagem e, se tivesse disponibilidade, você conseguir fazer esse upgrade de cabine. Agora não. Esse valor pulou para 180 mil por ano. que você vai ter que gastar para atingir. Mas, calma, tá? Quem já tem o cartão, ok? Quem tem o cartão já ativo e tudo. E começou a janela, tá? Porque a gente tem uma janela de acúmulo dentro do Azul Visinfinity, que é a data que você desbloqueia o cartão até o próximo ano, até um dia antes dessa data. E aí, essa é a janela para você conseguir fazer os 50 mil pontos. Quem já começou a janela, eu, por exemplo, começo em novembro. A minha janela já começou. Eu, esse ano, ainda consigo emitir por 50 mil. Quem tiver agora começando a janela, vai conseguir também. Agora, a partir do dia 16 de fevereiro, a pessoa que tiver a janela que começa depois disso, não vai mais ter direito. Vai ter que acumular 100 mil pontos. Quem for pegar o cartão agora e coisa, que a Azul tá falando que quem pegar o cartão agora também já vai entrar na regra nova, já vai ter que fazer os 100 mil pontos. Pra você que começou a janela, tá ainda valendo a sua janela, tudo ok. Vai continuar 50 mil pontos nesse próximo ano. Agora, no próximo, na próxima janela do Companion Pass, você, do Companion Pass não, do Upgrade Cabine, você vai ter que acumular 100 mil pontos no ano. Isso é bom ou é ruim, Fernando? Eu vou dizer o seguinte, no primeiro embalo da manhã, assim, eu disse, pá, cara, o John Biscoiteiro Rogerson, que é o CEO da Dona Azul lá, que vive se papagaiando e postando coisa em vez de administrar a empresa, ferrou com a gente, mais uma vez. Sim, ele ferrou com a gente, mais uma vez. Mas, eu acho que começa a pensar no seguinte, é um cartão de alta renda. As pessoas tinham um consumo de 8 a 9 mil por mês nesse cartão e conseguiam ter esses benefícios. Era uma coisa meio que não se sustentava. O mercado, a gente já estava meio que preparado pra um reajuste. E o reajuste veio no Upgrade Cabine, que é, se você for pesar, esses 180 mil que você vai ter que gastar no ano, seria um valor de 15 mil por mês no cartão da Azul. O que eu acho justo, aí ele já está me xingando nessa hora do vídeo, né? Não, mas não é assim, pessoal. Pensem, o cartão pra isentar, ele necessita que você gaste 20 mil por mês nele. E com menos do que isso, você consegue atingir todos os benefícios dele. Então, uma hora vem, entendeu? Não adianta, não existe esse almoço grátis. Eu peguei esse cartão na época que ele foi lançado, lá em novembro de 2020, consegui emitir os company and pass, consegui emitir o Upgrade Cabine, e nos últimos tempos começou a dar problema o Upgrade Cabine. E aí, por que eu falo do John Biscoiteiro Rodgersson? Porque eu acho que isso foi má fé da Azul. Eu não acredito que não tenham lugares pra te fazer o Upgrade Cabine. Porque eu vou falar pra vocês, a última vez que eu peguei o Upgrade Cabine, que eu usei o meu company and pass, foi em março passado. Não tive dificuldade nenhuma. Agora, tu quer dizer que de março passado pra agora, teve um boom enorme no mercado, de soltarem cartão pra todo mundo, e é por isso que tá sem lugar nas aeronaves, sendo que agora eles disseram que eles estão disponibilizando quatro lugares, e saíram as datas, e são poucas datas que ainda têm disponibilidade. Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Não é possível. Porque esse cartão já era popular desde 2020. E os clientes do Itaú, que já tinham relacionamento com o Personalité há muito tempo aí, conseguiam fácil esse cartão. Então não vem me dizer que isso é um boom do último ano que eles tiveram que administrar, que não foi. Tem voo pra caramba. Tem voo todo dia saindo. Dois voos por dia. Pros Estados Unidos ali, a gente tem três, quatro voos por dia saindo. Não é assim, pessoal. Entendeu? Pra todo mundo tá emitindo 365 dias por ano. Então, o que a gente vê foi que eles deram uma segurada nisso. Não vou mais ficar liberando isso aqui. Aí disseram que não tem vaga. E como é que tu vai conferir isso? Como é que isso é auditado lá dentro? Então, é isso que eu fico meio que em cara de palhaço aqui. Perguntando como é que... E aí? Eu posso confiar que isso aí que eles estão fazendo é correto? Não dá, pessoal. Porque assim, quando eles anunciaram lá, teve um influencer aí que falou que liberaram dois lugares pra Europa durante todo o ano de 2023 até... Quer dizer, no calendário que tava até 2024, dois lugares. Daqui a pouco caiu todo mundo em cima, depois que isso aí começou a sair, todo mundo começou a repetir. E dois membros lá do meu grupo, nessa mesma semana, eles conseguiram emitir a passagem e conseguiram o upgrade de cabine. Um pra Paris e o outro pra Lisboa. Então, quer dizer que eles pegaram a data que tinha vaga? Não. Porque tinham várias datas. Tiveram que mudar a data? Tiveram. Mas não que buscar uma data muito longe da outra. Então, isso não faz sentido. É como agora, fui ver que eu tenho mais um company non-pass pra emitir, que eu tava pra cancelar o cartão. E eu disse, não. Não dá, não tem mais condição, porque as passagens estão altas pra Europa, estão altas pros Estados Unidos. E não tem mais o porquê ficar acumulando, porque tu tá pagando a passagem da pessoa que vai no company non-pass. E aí, o que valia a pena era o voucher esse de upgrade. E aí, tu vai lá, eu fui verificar, tinha uma disponibilidade pra utilizar o voucher de volta. Então, quer dizer que uma pessoa emitiu pra dois e uma emitiu sozinha, é possível? Até é, mas é brabo. Porque normalmente as pessoas casam com o company non-pass. E aí, o que? O cara usou o voucher pra ele voltar. Entendeu? Então, são coisas assim que não batem, pode até ser, mas não batem. Minha opinião sobre o que vai acontecer com esse aumento. O que eu acho também que eles querem que aconteça. Que as pessoas acabem meio que saindo. A pessoa acaba meio que deixando um pouco o cartão de lado. As pessoas que não querem gastar, que eram aquelas que usavam o acelerador pra chegar até o company non-pass, elas parem de usar isso e eles querem selecionar um pouco mais quem vai estar ganhando o company non-pass e o upgrade cabine. O que eu acho que pra quem usa mesmo o cartão e consome bastante no cartão é uma boa. porque provavelmente vai estar sobrando mais lugares, eles vão começar a liberar mais lugares porque eles vão dizer ó, viu? Era muito, era excesso de cartão, era excesso de gente conseguindo esse benefício. E eu acho também o seguinte, que quem tem e quer manter, ok. Porque é um cartão que pontua bem, a gente tem voos muito bons no Interline pra emitir, a gente tem tarifas muito boas na Azul pra emitir, a minha birra com a Azul sempre foi esses voos da Europa e dos Estados Unidos e eu espero que se realmente eles estão querendo ir pelo caminho da Latam, o caminho que a Latam traçou, de repente, mais pra frente, mais depois da metade do ano, a gente possa ver uma Azul voltando a ter valores mais baixos. Entendeu? Porque tu vai começar primeiro, porque as promoções não estão mais como estavam antigamente. Tinha promoção de até 120% de bônus. Então, esse bunda a lelê meio que acabou. Compras de pontos, as compras de pontos são muito favoráveis dentro da Azul. Então, eles estão dizendo, vem pra cá e vem comprar. Daqui a pouco o milheiro vai aumentar de valor e as tuas passagens começam a ser mais valorizadas. e com isso, tu vai tirando um pouco daquela carga de tudo que tu tava botando em cima dela e tu torna as passagens mais agradáveis, como foi com a Latam. A Latam chegou num momento aí, como eu falei pra vocês, é o melhor programa de fidelidade aqui do Brasil. E, ah, mas o milheiro é caro? É, mas as passagens são bem em conta. E tu encontra disponibilidade pras coisas, tu tem várias emissões boas pra várias partes do mundo e de repente essa seja a saída pra Azul. Porque é o seguinte, a Latam ela meio que estabilizou, tá? Ela chegou ao break-even dela, que é o 0x0, tá? No financeiro e começou a dar lucro. Dizem também que a Azul, e aí a gente pode ver pelos balanços e tudo, ela também tá chegando ao break-even dela e vai começar a equilibrar as contas, mas o último balanço deles não veio tão bom. Tá? Então, essa coisa de chegar ao zero ali, zerar as contas pra começar a ter lucro, eu acho que ainda vai um bom tempo. Mas, eles precisam tomar outras atitudes e como eu falei já pra vocês em outros vídeos aqui, eu acho que também nossos deputados aí, nossos senadores tem que começar a proteger um pouco as nossas companhias aéreas. E aí eu acho que vai vir pau de novo pra cima de mim. Mas vocês tem que entender o seguinte, que eu tava vendo uma notícia ontem que cada 10 mil voos nos Estados Unidos tu tem uma pessoa reclamando ou uma pessoa entrando na justiça contra a companhia aérea. E aqui no Brasil de cada 10 mil voos tem 800 pessoas. Então, gente, alguma coisa tá errada, né? não que esteja errado a gente reclamar das coisas verdadeiras, das coisas justas, mas tem muita gente que tenta dar desperto pra tirar vantagem em cima das companhias aéreas. Então, nós temos os dois lados e outra, quanto mais, aí você pensa assim, ah, mas aí a gente vai facilitar pra elas, mas quanto mais a companhia aérea puder facilitar isso e esse acordo é sempre baixar, a gente vai ter passagens mais em conta pra gente, e vamos ter companhias aéreas mais sólidas, que daqui a pouco a gente vai ter parcerias com outras companhias aéreas de fora mais vantajosas pra gente. Porque enquanto isso aqui tá ruim pra nossas companhias, a gente tá sempre nisso. Ah, a Gol aí tá em recuperação judicial, a Azul tá mal das pernas, a Latam tá se recuperando, a gente tem que também fazer essa meia-culpa e ver o que dá pra melhorar. Eu acho que a legislação tem que melhorar. o imposto do combustível pra ver a ação tem que diminuir. São várias coisas, pessoal, e se vocês forem catar, se vocês forem começar a se informar com especialistas e tudo, vocês vão ver que tem muita coisa errada pras companhias também. As companhias não são as vilãs da história. Elas também, elas pagam muito, elas têm muito o que pagar e elas pagam taxas muito altas aqui. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Pelo visto aí o pessoal tá com essa intenção tanto lá o governo federal quanto os deputados ali, a Câmara dos Deputados tá agilizando pra tentar uma, regular a nossa parte de milhas pra trazer regras, pra trazer obrigações, deveres e bababá e também estão tentando facilitar isso pras companhias aéreas pra ver se a gente consegue diminuir um pouco o valor das passagens. Mas era isso, pessoal, né? Vamos que vamos, queria estar trazendo notícias boas aqui pra vocês, mas infelizmente tive que trazer isso. Peço que vocês curtam, compartilhem aqui, se inscrevam no canal e eu volto aí, pessoal, na próxima semana com notícias boas que daí eu vou trazer dicas pra vocês economizarem na viagem de vocês, tá? Até a próxima.